E eu que fui de chinelo Havaianas no shopping mais caro de São Paulo, e olha o que aconteceu. Fui caminhando e todos começaram a me olhar estranho. Até que decidi entrar em uma das minhas lojas favoritas e ninguém me atendeu. Eu mesma fui pegando tudo o que eu queria e não deixei os olhares me afetarem. Só não imaginavam que a garota de chinelo já foi pobre mas hoje ganha mais de 100 mil no mês. Vencemos família, kkkkk. Ela foi no shopping pra fazer umas compras de vestido longo, calçando Havaianas. Filmando os detalhes por onde ia passando e disse que do seu chinelo o povo tava reparando. Mas ninguém olhou, tá claro isso no vídeo. Só se quem reparou nela foi algum espírito, tudo tranquilo, nas lojas tudo normal. E ela tentando lacrar, disse que o atendimento é mau. E a loja que ela entrou é famosa comentada. De alto atendimento, a conhecida Zara foi pegando as roupas e escolhendo sozinha. E reclamou que pra atender, ela ninguém vinha. Meu, tudo por like, passa esse constrangimento. Até parece que não sabe que lá é alto atendimento. Coisa mais normal, os Havaianos super confortáveis. Com nível de carência da moça, tô admirável. Não é possível que quer se vitimizar, se ninguém pra ela, lá nem chegou a olhar. Só os manequins das vitrine tava olhando, fácil de observar as pessoas nem tavam ligando. Umas, duas, três pessoas no vídeo tô avistando. O único que olha pra ela é o que vinha atrás de filmando. Os que gostam de Havaianos, eu quero ver comentando. Quem usaria pra ir pro shopping, um like vai dando.